Dia da preguiça, é, não é? Tudo meio amarrado, né? Demora a deslinchar as coisas, né? Mais ou menos assim. Mas a gente tem uma dica do que? Decoração aí pra sua casa. Como a gente pode embelezar um ambiente com espelhos? É, você sabia que essa pode ser uma ótima maneira de adicionar muito mais estilo e o espaço pode ficar ainda maior? E é por isso que a nossa amiga Lívia Lopes traz algumas orientações e dicas bem especiais. Olá, meu nome é Lívia Lopes. Eu sou designer de interiores. E hoje eu vou falar sobre um tema fantástico que a gente aplica muito nos nossos projetos. Porém, a gente tem que tomar bastante cuidado aonde aplicar e como aplicar pra ele ser favorável no seu ambiente. Aqui, nós estamos em um ambiente onde eu apliquei ele de três formas diferentes. Porém, sempre pensando na uniformidade. Por que uniformidade? Porque espelhos, existem eles de várias tonalizações. Aqui nesse ambiente, a gente utilizou o espelho bronze, onde ele pega a paleta de cores do ambiente, do espaço que a gente está. Ele pode servir como apenas efeito estético do espelho aplicado, colado em alguns ambientes, ou ele pode servir como portas, por exemplo, de passagem, onde você acaba estrategicamente transformando dois ambientes. Um ambiente fechado, ele está tendo a função de ampliar o espaço, por exemplo, onde nós estamos, da sala, e do outro, ele acaba preservando a área da cozinha. Uma outra forma que a gente aplicou, que ficou muito legal, foi meio que camuflar a churrasqueira com os espelhos, onde as portas são refletivas, e a gente acabou dando todo aquele charme quando ela está fechada e o ambiente ficou totalmente integrado. Vale se lembrar que os espelhos, eles existem de duas formas. Ou ele lapidado, onde as bordinhas dele não têm nenhum detalhezinho, ou o bisoteiro. Aqui eu vou mostrar para vocês essas duas opções. Vem comigo! Estamos aqui com o espelho aplicado na parede de forma decorativa. Observe o bisotê. Ele acaba dando um charme. Em vez de ficar uma peça lisa, a gente pode ramificar o espelho e acaba dando essa unificação e sofisticação ao seu espaço. Vem comigo que eu vou mostrar a churrasqueira. Que legal que ficou aqui para vocês. O desejo desses clientes era que quando as pessoas chegassem na sua casa, a churrasqueira, ela estivesse camuflada. Aí foi onde a gente teve a ideia de pegar a parte dos espelhos bronze, que estão presentes nas portas da marcenaria, e fizemos essa camuflagem aqui na parte da churrasqueira, onde as portas abrem o sistema camarão. E dessa forma, a gente consegue dar todo esse charme e a delicadeza que o espelho tem na cor bronze, que fica muito legal e acaba ficando leve no ambiente. E olha que discreto que ele fica. Outra opção muito legal de aplicação de espelho são nas portas de passagem. Bem aqui do nosso lado, a gente tem um belo exemplo que eu acabei de direcionar vocês. Porém, é muito legal usar os espelhos porque ele acaba refletindo o lado de lá todinho e integrando quando ele está fechado, e a pessoa acaba não enxergando para o lado de cá. Ao contrário do que a gente mostrou ali na churrasqueira, onde as portas são refletivas, que acaba tendo transparência. Então, tome bastante cuidado de aplicar esse tipo de espelho na sua casa, porque ele tem que ser estratégico, de acordo com o seu plano de necessidade. Olha que legal essa função que a gente deu para o espelho. De ampliar o ambiente, dar essa duplicidade, aplicando ele no teto. E uma outra forma muito legal é a aplicação dele na parte frontal dos banheiros, onde ele acaba tendo todo aquele nosso auxílio, da nossa necessidade diária, e ao mesmo tempo da estética. O resultado ficou incrível. Gente, essas foram só algumas das opções que nós podemos aplicar o espelho na nossa casa. Essas dicas são muito valiosas, pois elas acabam enobrecendo o seu ambiente. Agradeço muito o seu acompanhamento até aqui e fique para a próxima dica, que vai ser muito legal.